O prefeito Zé Milton, juntamente comigo e com o engenheiro Elton da Secretaria de Planejamento, fomos a Brasília para defender os três projetos. Foi um espaço que o Ministério das Cidades deu à Prefeitura para fazer uma explanação de três projetos que nós, Prefeitura, achamos que seriam importantes nesse momento para a cidade. Um dos projetos é o Bacia Sul, que corresponde do Balão da Delta, seguindo pela Avenida Armando Cajubá até o Balão da Guarita, seguindo pela Rua Caramuru até o entroncamento, cruzamento da Pinheiro Machado, Caramuru com a Pinheiro Machado e a Tona da Delta. Essa zona da cidade não foi beneficiada pelo esgotamento sanitário. E, além desse esgotamento sanitário, nós vamos fazer toda a drenagem superficial dessa área. Um segundo projeto é o Bacia Leste, que é compreendido pela BR 343, Avenida Francisco Bosch, BR 402. É aquela região do Planalto Tremembez e do bairro João XXIII, uma região populosa da cidade que não tem drenagem, não tem esgotamento sanitário, não tem pavimentação. E esse projeto está orçado de 50 milhões. Nós fizemos a apresentação e defesa do projeto. O outro projeto, nós devemos iniciar o mais breve possível, é aquela drenagem das vendidas de São Sebastião, uma micro-drenagem que nós vamos fazer de rebaixamento de lençol e uma drenagem superficial, que são as águas de chuva. Esse projeto, eu acredito que o mais rápido possível nós vamos iniciar, porque é um projeto que a cidade mais sente. A vendida de São Sebastião é a principal via de escoamento da cidade. e o prefeito Zé Amil pediu que a gente se empenhasse nesse projeto. E nós fizemos o projeto, apresentamos o projeto, defendemos o projeto e foi aprovado.